Bora lá, amiga. Hoje nós vamos lá no nosso amigo parceiro, porque minhas mandiocas aqui ainda não tá boa, não. Mas no nosso amigo parceiro já tem mandioca boa. Olha aqui, ó. Os homens que eu arrumei aqui pra ir arrancar mandioca. É pra eles puxar o pé de mandioca, né? Amiga do céu, mas tem mandioca. Delícia. Bora lá que nós vamos fazer coxinha, nós vamos fazer nhoque, nós vamos fazer sopão de mandioca. Enfim, dá pra fazer uma infinidade de coisas, né? Ai, furei minha perna. Ui, ui, ui. Dá pra ir fazer uma infinidade de coisas a mandioca, né? E tem da branca e da amarela. Então bora lá que nós vamos arrancar uns pés pra ver como que tá. Deliciosa, né? Passando aqui por dentro da nossa selva, maravilhosa. Olha ali, ó. Os pésão de... De... Como que chama isso aqui, Marquinhos? Pupunha. Pé de pupunha aqui, ó. Delícia, né? É o nosso amigo parceiro aqui do meu lado aqui, da chácara. Então bora lá que eu vou filmar agora eles arrancando mandioca. Ó, bora lá. Aqui, bora lá que eu vou puxar aqui a mandioca, hein? Tá estralando, vamos ver se vai ter raiz. Que às vezes ainda é meia nova, pode ser que não tenha raiz essas aqui. Tem bem pouquinho. É, ainda não deu muita raiz não, né? Mas, ó, tá maravilhosa. A corzinha que derrete é da amarela, ó. Raiz amarela. Muito bonita. Olha aqui, amiga. Deixa eu entrar aqui debaixo do meu túnel aqui. Ai, que delícia. Eu lembro quando a gente era criança, né, amiga? A gente brincava assim debaixo desse túnel de mandioca aqui, olha. Ai, que delícia que é. Olha. Debaixo do túnel do mandiocau, ó. Olha lá, mais um homem ali, ó. Ajudando a arrancar. Ai, ai. Bora lá levantar. Ai. Deixa eu sair daqui de baixo. Olha, põe todas as manivas aí, ó. Que aí acho que vai plantar, tirar mudinha pra plantar, né? Sim. Sair aqui perto, senão ele vai enfiar uma mandioca na minha cara. Vamos arrancar agora. Aqui vai ser boa. Então vamos ver. Essa daí como que vai estar. Bom, dizem a lenda que não pode peidar, viu? Se peidar, a mandioca não cozinha. Cá, 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 cá. A terra aqui é bem fofinha, amiga. Bem facinho de arrancar, ainda mais choveu. Nossa, essa aí tem umas manivonas, umas grandonas, hein? Ó. Ô, Beluso, que você veio ajudar também? Que coisa. Balança pra lá, balança pra cá. É, maravilha. Essa tá boa. Olha, chacoalha, chacoalha. Olha lá. Ó. Tá maravilhosa, né? Que linda, ó. Olha ali, ó. Que beleza, hein? Dá uma sopona. Dá pra fazer um monte de coisa, né, amiga? Frita, cozida. Nhoque, coxinha, sopão. Enfim, dá pra fazer um monte. Olha aqui. Cada uma linda. Maravilhosa, né? Linda mesmo. Olha que maravilha. É do nosso amigo parceiro aqui, da Dona Cleusa e do seu José. Eles deixam a gente vir pegar mandioca, sabe? Aí, quando a gente tem outras coisas, aí a gente também dá pro pessoal. Nós fazemos troca das coisas, né? Boa. E ontem, amiga, ele me deu quiabo. Olha aqui. Olha aqui as florzinhas de quiabo, ó. Que linda. Hoje eu fiz na hora do almoço. Pensa na maravilha. Olha o milharal dele. Olha. Que linda. Agora deixa eu mostrar as flores. Que linda. Olha aqui. Tem amarelo, vermelho. Tem repicadinha assim, ó. Que maravilhoso. Olha as borboletas. Fica tudo cheio de borboletas, ó. Linda, né? Tem limão rosa. No meu paraíso tem cinquenta e dois pés de limão taiti. Tem mamão. Olha que maravilhoso. Os pés de mamão, ó. Fazer doce, amiga. Eu quero catar um assim, ó. Pra mim fazer do caule do mamoeiro. Do caule do mamoeiro eu quero fazer. Fica bem legal, né? É uma delícia. Os pés de limão. Tá carregadinho de limão. Uma beleza. Uma fartura. Graças a Deus, né? Ó. Fartura de limão. Dá pra temperar saladas. Pé de banana. O meu paraíso também tem pé de limão, pé de banana. As flores são lindas. Olha ali a borboleta. Olha que linda. Cleusa. 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 Nós estamos pegando mandioca. Olha isso aqui. Que lindinho. Olha. Muito bonito, né? Muito bonito, né? E aí Olha aqui Nossa coleta de mandioca Mandioca amarela Uma delícia, maravilhosa, né? Muito linda Olha que céu lindo e maravilhoso Vem vindo também um pouquinho de chuva Olha o mandioca, ó Olha que linda Muito linda, né amiga? Olha lá Olha os homens ali, ó Tirando mandioca Pra nós fazer as delícias Põe tudo montoadinho aí pra Peraí, deixei aí pra ajudar vocês a arrancar Peraí, deixa eu virar pro outro lado Olha, esse aqui precisou de dois, ó Que esse aqui tá duro, hein? Chacoalha, dá uma chacoalhadinha Vixe, isso é fundo Quebrou lá dentro Mas tem bastante Só cavar Que a gente tira, ó Deixa eu pegar a enxada Vai pegar a enxada lá Tá aparecendo já, ó Tá vendo? Uma baita manivona lá dentro Uma baita de uma grande Olha Traz a enxada, Marcos Que tem Bonita lá dentro, hein? Olha lá Ficou lá dentro No fundão, lá Ó Já quebrou o pontinho Mas tá bom Aqui é assim, gente A gente tem que botar a mão na terra Isso que é o bom, né? É de botar a mão na terra Lavoura é assim mesmo Quem vem da cidade Tem que aprender Quer levar a mandioca Tem que aprender A tirar as mandioca Ih, Fih Essa aí tá grande, hein? Essa aí tá grande, hein? Olha a grossura É Tem que ter enxada Pra tirar mais lá pro fundo, lá Aí Bora lá cavar mais Pra ver se arranca Essa maniva boa ali De mandioca Essa raiz Eu acostumado a falar Maniva da mandioca É a raiz Bate do ladinho Marquinha Assim, a enxada Assim, ao contrário Que aí você dá uma levantadinha nela Deixa eu ir ao contrário Peraí, não Essa deve ser grande, viu? Aí Isso mesmo Ela foi o contrário Lá pro fundão E ainda quebrou Tá vendo? Não era tão grande, não Ela vai lá pro fundão Ó Tá vendo? Então tá bom, meus amigos Quem gostou Compartilhe Olha que bonitinha Uma joaninha Que linda Compartilhe O vídeo da Vava Vera E aqui no nosso mandiocal Dos nossos amigos parceiros Muito linda e maravilhosa Olha ali Beleza, né? Um beijo a todos